Vamos ver agora mais alguns detalhes sobre o dia da volta de Jesus. Deus falou para Moisés sobre dois momentos de sacrifício que representam o dia da volta de Jesus. O primeiro é a festa da expiação. O segundo é o sacrifício do novilho ruivo. A festa da expiação, vimos ela completa no segundo estudo. Só faltou falar um detalhe sobre o bode que é enviado para o deserto. A festa da expiação é a representação do dia que Jesus volta. Nessa festa, a pessoa mais importante é o sumo sacerdote, que faz o conserto entre Deus e o povo. O sumo sacerdote faz o sacrifício de vários animais e tudo é purificado. O santuário, os sacerdotes e o povo. O povo tem todos os pecados perdoados e pode estar junto com Deus na sétima festa, que é a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas. Jesus volta e desce sobre o monte das oliveiras. O monte vai rachar no meio e o mundo inteiro vai ver isso pela internet. Ele entra em Jerusalém e faz uma pregação. Essa pregação o mundo inteiro vai ver pela internet. Essa é a purificação de tudo que o sumo sacerdote faz na festa da expiação. E o mundo inteiro será cristão, fiel e pentecostal e viverão em grande santidade no sétimo período de mil anos. O detalhe que faltou ser falado no segundo estudo é sobre o bode que é enviado ao deserto. O sumo sacerdote coloca as mãos sobre a cabeça do bode e coloca sobre ele todos os pecados do povo. Depois o sumo sacerdote entrega esse bode para um homem, levar ele para o deserto. O homem abandona o bode vivo no deserto com os pecados do povo sobre ele e volta sozinho. A passagem está em Levítico, capítulo 16, versos 21 e 22. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões e todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária e deixará o bode no deserto. Jesus volta no dia da festa da expiação como sumo sacerdote. Nesse dia ele manda um anjo prender o diabo no abismo. A passagem está em Apocalipse, capítulo 20, versos 1 a 3. 2 a 3. 3 a 4. O significado do bode ir para o deserto com os pecados do povo é que Jesus coloca sobre o diabo um sofrimento muito maior do que ele teria por causa dos pecados do povo. O diabo vai queimar no abismo muitas vezes mais do que ele queimaria por causa que Jesus aumenta o castigo dele, por causa que ele fez o povo pecar por seis mil anos. O anjo que prende o diabo no abismo é o homem que leva o bode para o deserto. O deserto é o abismo, que é um lugar que foi feito para os anjos que foram expulsos do céu, ficarem queimando, por causa do pecado que eles cometeram no céu. O apocalipse mostra que quando foi aberto o poço do abismo, saiu fumaça como de uma fornalha. A passagem está em Apocalipse capítulo 9, verso 2. O diabo é um tipo de anjo com corpo de querubim, que desviou um terço dos anjos do céu. E depois de ter desviado tantos anjos, quando Deus criou Adão e Eva como substituto deles, o diabo quis desviar essas pessoas novas que foram criadas. Deus permitiu o diabo tentar e desviar o povo por seis mil anos, que são os seis dias de trabalho. O apóstolo Pedro falou que um dia são mil anos. A passagem está em 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Jesus volta no último ano do período de seis mil anos, o ano seis mil do calendário de Deus, no dia da festa da expiação, e vem como sumo sacerdote que faz o conserto entre Deus e o povo. Jesus coloca esses seis mil anos de pecado do povo sobre o diabo para ele queimar por todo esse pecado no abismo. O diabo vai queimar com uma intensidade de ardor muitas vezes mais do que ele queimaria por ter desviado o povo por seis mil anos. A figura do sumo sacerdote colocando os pecados do povo sobre o bode e mandando ele para o deserto foi criada por Deus para mostrar o que ele vai fazer com o diabo no dia da sua volta. O diabo entrou no mundo quando Adão pecou, querendo desviar todas as pessoas de Deus. O diabo sai do mundo no dia da festa da expiação do ano seis mil do calendário de Deus na volta de Jesus. Nesse dia ele sai com toda a carga de pecado que o povo cometeu por seis mil anos sobre ele, para queimar por tudo isso. Esse bode é uma figura do que o sumo sacerdote Jesus vai fazer com o diabo no dia da volta dele. E é uma figura importante, porque é a saída do diabo do mundo depois de seis mil anos aqui desviando o povo. O diabo sai do mundo com toda a carga de pecado do povo sobre ele, para queimar por todos esses pecados. Está aí na tela as passagens que fala sobre a festa da expiação. Agora vamos ver sobre o sacrifício do novilho ruivo. Existe um sacrifício especial que Deus mandou Moisés fazer, que representa o dia da volta de Jesus. Está escrito em Números capítulo 19, verso 1 a 22. Deus falou para Moisés sobre o sacrifício de um novilho que tinha o pelo alaranjado. Esse novilho deveria ser perfeito. Não poderia ter um pelo de outra cor, nenhuma mancha, nem nenhum outro defeito. Ele era sacrificado fora do tabernáculo e do arraial. Esse novilho nunca teve nenhuma carga posta sobre ele. No tempo do templo em Jerusalém, esse sacrifício era feito em cima do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica do lado de Jerusalém, de frente para o templo. O novilho ruivo era morto e queimado em cima do Monte das Oliveiras até virar cinza. Os judeus fizeram uma ponte que ligava o Monte das Oliveiras até o portão oriental, que é o portão da muralha de Jerusalém, que é a entrada para a área do templo. Essa ponte foi feita para o sumo sacerdote não pisar onde tivesse alguém morto, porque ficaria contaminado na lei que Deus falou para Moisés. O sumo sacerdote levava a cinza do novilho ruivo para o templo, andando por cima da ponte, e entrava em Jerusalém pelo portão oriental. A cinza era misturada com água e era aspergida sobre o povo para serem purificados. Esse sacrifício representa o dia da volta de Jesus. Ele é esse novilho perfeito. O novilho nunca poderia ter carga sobre ele. Carga é símbolo de pecado. O significado disso é que Jesus nunca teve pecado. O novilho era sacrificado fora do templo e do arraial. Jesus foi crucificado fora de Jerusalém, em um monte chamado Golgotha. Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras no dia da sua volta. Ele volta como sumo sacerdote e ele é o sacrifício perfeito também. O Monte das Oliveiras vai rachar no meio e vai ser aberto um caminho na terra, até o portão oriental do templo, para ele não pisar na terra contaminada. Jesus abre esse caminho porque vem como sumo sacerdote e não pode pisar onde tem gente morta. Esse caminho é a ponte que o sumo sacerdote atravessava. O portão oriental que Jesus entrou com o jumentinho está enterrado embaixo do portão oriental que vemos em cima hoje. Quando for aberto o caminho na terra, vai ser aberto o portão oriental que Jesus entrou com o jumentinho. Jesus entra em Jerusalém pelo portão oriental na área do templo e faz uma pregação ali, que o mundo inteiro vai ver pela internet. Essa pregação é a água misturada com a cinza que purifica o povo. A água é a palavra dele que tira todo o pecado do povo. As cinzas é o seu sacrifício na cruz que dá o perdão. O apóstolo Paulo falou que a palavra de Deus é a água que lava as pessoas. A passagem está em Efésios capítulo 5, verso 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A pregação que Jesus vai fazer em Jerusalém irá transformar o povo e serão todos fiéis a ele e seguirão a ele com grande zelo e santidade. A pregação que Jesus vai fazer em Jerusalém vai ser gravada e todos verão ela no sétimo período de mil anos. A descida dele no monte das oliveiras com o monte rachano também vai ser gravada e todos verão nos mil anos. A sétima festa que Deus falou para Moisés é a festa dos tabernáculos ou cabanas. Nessa festa, Deus está junto com o povo. Jesus vai cumprir a sétima festa junto com o povo em Jerusalém, ensinando sua vontade para o povo. Existem duas possibilidades sobre o número de dias que Jesus fica em Jerusalém. Pode ser os sete dias da festa de tabernáculos ou pode ser quarenta dias, porque quando ressuscitou, ficou quarenta dias ensinando o povo. A passagem sobre a festa dos tabernáculos está em Deuteronômio capítulo 16, verso 13. A festa dos tabernáculos celebrarás sete dias, quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. A passagem que fala sobre os quarenta dias está em Atos capítulo 1, verso 3. Aos guais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus vai ficar em Jerusalém alguns dias pregando, e depois vai subir para o céu, de novo. Esse momento dele subindo também será gravado e todos verão nos mil anos. O povo do mundo todo irá em Jerusalém visitar o Monte das Oliveiras partido no meio, e o caminho que Jesus abriu no chão para passar do Monte das Oliveiras até Jerusalém. Isso será um grande monumento que ficará gravado na terra, e o povo vai vir visitar no sétimo período de mil anos. A santidade do povo será tanta no sétimo milênio, que está escrito que eles colocarão faixas nos cavalos escrito, Santidade ao Senhor. A passagem está em Zacarias capítulo 14, verso 20. Naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos. Santidade ao Senhor. Isso mostra como será o pensamento do povo no sétimo milênio. Os programas na televisão e internet serão sobre a palavra de Deus e suas obras. Será o milênio sabático de descanso da era de seis mil anos de grande pecado e sofrimento no mundo. Serão mil anos de muito zelo por santidade, muita riqueza, muita fartura, pouco trabalho e muita alegria e paz na terra. Visita esse site. Lá tem muitos estudos da Blíbia, fiéis à palavra de Deus. Muitos documentários bíblicos. Muitos desenhos animados da Blíbia para as crianças. Muitos evangelismos prontos para você mandar o link para as pessoas. Por hoje é só pessoal. Tchau. 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 Obrigado.